É o vilão dos fluxos, te levando pro Mandelão DJ de Goobit Só Mandelão Esse é o GRZS, sucesso com a mulherada Sucesso com a mulherada Esse é o direito, que vai mandar fazer outra Hoje ele tá de boa Quando o menor manda desce, que desce Quando eu mandar você quica, vem, vem periquita Sucesso com a mulherada Vem, periquita Vem, periquita Vai desse jeito gostoso mulher Volando na pica Vem, periquita Vem, periquita Vem, periquita Quando o menor manda desce, que desce Quando eu mandar você quica, vem, vem periquita Vem, periquita Vem, periquita Vem, periquita Vai desse jeito gostoso mulher Esse é o GRZS Sucesso com a Mulherada Sucesso com a Mulherada Esse é o GRZS Sucesso com a Mulherada Hoje ele tá de boa E aí, e aí, vai comer só putaria Daquele jeito Quando o menor manda 10, que 10 Quando eu mandar você quica Vem, vem, periquita Vem, vem, periquita Vem, periquita Vem, vem, periquita Tá desse jeito gostoso, mulher Volando na pista Vem, vem, periquita Vem, vem, periquita Vem, periquita Vem, periquita Quando o menor manda 10, que 10 Quando eu mandar você quica Vem, vem, periquita Vem, vem, periquita Vem, periquita Vem, vem, periquita Vai desse jeito gostoso, mulher Vem, vem, periquita Vem, vem, periquita Vem, vem, periquita